No ranchinho lá onde eu moro há uma linda passarela O carijó canta cedo bem juntinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pra o assado tendo Deus por sinta e nela Tem dias que meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu rachinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela E aí, Júlio, vamos na cena! Eu tenho um burrinho preto, bom de arde, bom de cela Pra leitinho das crianças, a vaquina, a cinderela Galinha da no terreiro, papagaio, pagarela Eu ando de qualquer jeito, de potinho ou de chinela Na roça se aflome, aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu rachinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Se acaso faltar trabalho, a tristeza me atropela Eu pego os bico por fora, deixo cedo a curuzela Carrego meu viradinho no fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela É esse o meu amor, que desce seco na goela Mas lá no meu rachinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Minha mulher é o doce, diz que eu sou o doce dela Tudo que faz é pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não usa mulher nem linho, é na base da franela Essa é a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer eu peço a Deus Sei que esta vida é tão bela Bela no meu rachinho, as mulher e os filhos Ter sempre frango na panela É pra o grupo poeta aí do sertão, Júlio Irão Maceda, valeu!